Fantástico. E aí a gente começa assim, cara. E a gente deixa as pessoas à vontade, porque muitas vezes esse cara tá atrás do balcão. Deixa eu falar, deixa eu contar a história. Se a gente vê que ela esqueceu alguma coisa, a gente vai lá e pergunta, mas... Pergunta, mas eu acho legal o seguinte também. Eu acho que, pô, a gente vai falar de gastronomia. Não vamos cozinhar, vamos trocar ideia, vamos conversar. A gente pode cozinhar também. Também. A gente pode pedir receita. Isso é sempre. Pode pedir receita. Vamos pedir receita pra esse povo? Adoro pedir receita pros outros. É, mas esse é o vídeo de papo, a gente pode... Já pensei numa sacanagem também. Quando ele começar a dar receita, a gente corta o vídeo ali. E deixa o vídeo da receita. Deixa a receita pra um vídeo separado. O maior corta-foda da história. Ah, porque a minha avó fazia... Caralho, muito bom, mano. Muito bom, adorei isso. Aí a gente joga a receita no vídeo e faz uma playlist só de receitas. Isso. Pra separar. Até pra vocês poderem encontrar os vídeos onde eles estão, né? É, imagina. O cara vai lá dar uma receita. É, cara. Escreve aqui embaixo que eu acho legal. Tem que construir com a gente. Aproveitando, curte esse vídeo, assina o canal, deixa seu comentário abaixo, porque isso ajuda muito a gente. E aí você também tem que saber o que vai vir por aí. Então, se você não assinar o canal... Você nunca vai saber. Você não vai saber. Ah, tem um negócio do sininho. Balança o sininho. Eu não sei onde é que tá o sininho. Balança. Tá aqui embaixo. Balança o sininho. Balança. Balanga. Gizzo. Gizzo. Gizzo é do... Gizzo não, do... Não é aquele redondinho que tem... Não, é aquele é o Gizmo. Que é o... Não, o Gizmo é do filme. Do filme que multiplicava... Como é que era o nome dele? Você joga água e ele... É como é que era o nome daqui? Não lembro? Gremlins. Gremlins. Eu tava bebendo. Gremlins. Gremlins? Claro que eu lembro. Da sua época, né, cara? Você é um cara... Eu vi no cinema. Nossa! Nossa! E quem me chama de cringe, por favor, passa o endereço pra eu encontrar com você e reclamar pessoalmente. É, irmão. Cringe é furadaça. Não vou levar comida. Você não entende o significado que significa a significância de cringe. Eu não vou entrar nesse assunto, mas assim, eu tô chamando essa geração nova de XPTO. Entendam como quiserem. Deixa pra lá, hashtag, ponto, pergunta questionável no lugar. Bem, mas aí eu acho que legal, que a gente pede uma receita, mas tem que ser de surpresa. A gente não pode combinar antes com o convidado. Não, não pode. Meu irmão, passa uma receitinha pra ter essa essência, entendeu? Justamente das pessoas poderem chegar e falar assim, ah, porra, tinha uma receita que eu adoro, tinha uma receita que eu adoro, de fazer banana amassada com aveia no micro-ondas com mel e pimenta do reino. Caralho, acabei de inventar essa. Pimenta do reino. Ah, melhor que eu vou ter que fazer essa porra, ver se fica bom. Caralho, vamos, pimenta branca deve ficar melhor. Porque até o mel, eu digo, choro, eu tô tudo ok, mas pimenta do reino, cara, é um realçador, né? Vamos ver. Então, o que, mas eu acho assim, tem que ser gente que seja personagem, não precisa ser famoso, o cara não precisa ser uma celebridade, mas o cara tem que ser um cara que faça a gastronomia acontecer. Cavalieri, tá comigo no pimpam e meu amigo. Cavalieri, maneiro pra caralho, por quê? Porque é um cara que vai dar uma visão diferente, o cara era jornalista, era jornalista. É muito parecido com a gente, até nisso, né, cara, jornalista, ele era jornalista esportivo, inclusive o nick dele no Instagram ainda é Gastro Esporte, que é onde ele veio, se apaixonou por gastronomia, começou a escrever sobre, tanto em revista quanto em jornal. Há relatos que ele se apaixonou pelo Yasser, Rafael Cavalieri. Quem é que não se apaixona pelo Yasser? Não, muita gente. O Yasser tem uma sensualidade careca, uma coisa incrível. Mas eu acho que o Rafael Cavalieri é um excelente convidado, aliás, o Yasser também é um excelente convidado, a gente podia botar nessa lista. Então, temos dois. Se o Alan estivesse aqui, mas tá em Tóquio, não vamos conseguir fazer, por enquanto, até ele voltar, mas assim, tem muita gente legal. Eu acho que remoto não vale a pena, né, eu acho que tudo que a gente falou de juntar gente e tal, eu acho que esse projeto, essas entrevistas têm que ser aqui. O Alan falou que quando acabar a Copa, ele vai lá pra encontrar com a Vanessa e volta no Brasil em algum momento. A gente cata ele nessa volta no Brasil e faz. Cata ele, né, cata ele nessa volta. Pô, ficou sensual esse negócio de catar. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Cata ele, dá uns cachucos naquela carreca. Não, mas eu acho que a gente tem que chamar, acho que tem umas figuras que são, assim, tem uma importância tão grande pra gastronomia do Brasil. Toma aqui um guardanapo, porque eu sei que você tá passando perrengue aí com o dedo todo cagado. Que eu acho que são importantes. Tipo, rolando o massinho, a gente tem que chamar o cara, velho. O cara foi o precursor do movimento food truck no Brasil, sem querer. Pra quem não conhece, primeiro truck no Brasil era uma Kombi. Uma Kombi. Na Sumará, em São Paulo. E vendia massinha. E o nome não foi nem ele que deu, ele. O nome foram os clientes dele que deram numa sacaneada. Bom, eu vou deixar de contar essa história quando a gente vai. É, não, deixa ele. Agora, tem uns caras que a gente pode trazer, inclusive, de São Paulo pra cá, pra gente conversar, de outras partes do Brasil. Acho que a gente, inclusive, pode dar uma viajada, hein? É, o massinho a gente tem que aproveitar porque ele tá morando aqui, né? Por enquanto. É, então, você vai aproveitar com a maior hora. Massinha é novela da Rede Globo. Estava em Florianópolis há pouco tempo, agora tá aqui, voltou pra São Paulo. Eu acho que ele é garoto de problema. Mas deixa de conversar sobre isso quando a gente vem aqui. A gente conversa sobre... Mas eu acho, cara, que a gente tem que trazer essas figuras que são emblemáticas, assim. Muito importante. Agora, só que eu acho, cara. Eu acho que a gente tem que trazer à tona o sentimento dessas pessoas. Então, eu acho que você tinha... Você é bom nisso pra caramba. Tinha que fazer aquelas perguntas rápidas. Queima roupa. Pinga fogo. Raquetada. Ah, tipo pingue-pongue, só que pingue-pongue de cozinheiro. Pingue-pongue de cozinheiro é fácil. Tipo pingue-frita. Da Cozinha Mineira. Pingue-frita. Pingue-frita eu não vou usar porque eu faço com a Andressa já, Cabral. Ah, é verdade. Inclusive, cara. Inclusive. Inclusive, os dois. Os dois mesmo. Os dois mesmo. Podemos chamar juntos os dois. Porque eu acho que o casal deveria poder ser juntos. Acho legal pra cacete chamar de dois em dois. Por exemplo, a gente pode chamar a Cátia Bianca. Cátia Bianca. Pode ser interessante essa relação de mãe e filha. Num conglomerado de gastronomia. O estrogô também. O estrogô. Lierzon pai, Lierzon filho. Lierzon. Lierzon. Lierzon Martenhauer. Lierzon, Lierzon Júnior. Igual aquele programa de moto. A gente tem que falar alto com o Lierzon que tá ficando meio moco. Não entendi o quê? Não, desculpa. Foi bom. Mas eu acho assim, cara. Esses personagens que a gente tem que trazer. Tem que ser legal. Inclusive, eu acho o seguinte. Pedir ao pessoal, cara. Se você tem um personagem legal que você queria ver conversando com a gente. Coloca aqui embaixo. Escreve aqui embaixo. Convoca. É, tem alguém que você queria conhecer mais intimamente. Gente. Nossa. Manda pra cá. Manda o nome pra cá. Se a gente não conhecer, existe uma grande possibilidade de a gente já conhecer. E há muito tempo. Inclusive, conhecer a época do cabaré e tudo. Esse negócio é muito maluco, né, cara? A gente fica criando essas utopias, esses projetos, essas coisas. E a gente não... Que nome a gente vai dar nisso? A gente tá falando de comida, né? Eu sou americano. Food. E você falou de utopia. Foodstopia. Foodstopia. Ninguém que te conhece jamais imaginaria que você usaria isso. Vamos botar um BR só pra... É, só pra dar um... Pra fincar a bandeira do território nacional. É, até porque lá fora também deve ter um foodtopia da vida. Provavelmente tem. Foodtopia. É. Mas olha só. Eu acho que a gente vai entrar em vídeo. Eu faço questão da gente colocar áudio. Vamos botar em todos os agregadores de áudio. Todos. Eu gosto, cara. Eu adoro isso. Agregador de áudio. Alguém inventou isso. É bom que a gente se isenta de falar a marca. Não. Não. Você pode ter aquele agregador de áudio que é azulzinho ou agregador de áudio que é verdinho. O que é verdinho e preto. O que é alelo e preto. Tem um que é laranjinha. Tem um que é... Pô. Todos os agregadores de áudio. Todos. Tem o que é uma fruta mordida. Uma fruta mordida. Tem essa. Coincidência, né, bicho? É, caramba. Eu já vi essa fruta mordida em um lugar. Mas então... Olha a fruta mordida aqui. Mas eu acho, cara. A gente tem que fazer isso amanhã. Foodtopia BR. Foodtopia BR. Bora? Bora. Vem com a gente. Assista o badal. É, não. Balança. Balança o badal. Balanga o sininho aqui. Balanga que eu subi. Curte esse vídeo. Assina esse canal. Segue Igor Maurício Barreto e Jimmy Ogla no Instagram. Por favor. E óbvio que eventualmente... Segue Foodtopia BR no Instagram. A gente vai ter Instagram também. Foodtopia BR no Instagram também, por favor. Em todas as redes sociais. A gente vai estar com o mesmo nome de todas elas. Vamos fazer um dança no TikTok? Não. Eu sabia que ele não ia querer fazer. Não, eu ia ignorar, mas não tá muito perto de mim. Muito bom aí, cara. Eu vou fazer você dançar. E fica de olho, porque tem muita coisa. Então, se você conhece alguém que você quer conhecer mais sobre a vida dele, porque já viu o que a gente fala. Ah, caralho. E a gente pergunta pra caralho. Então, bota o nome aí embaixo nos comentários e a gente faz. Se a gente não conhecer já, a gente vai dar um jeito de se aproximar. Quem sabe a gente não conhece? Cara, eu e você, a gente conhece chefes e cozinheiros no Brasil inteiro. Não, eu tô falando o seguinte. Quem sabe a gente conhece pessoas novas? É, tem isso. Eu quero mais é conhecer pessoas novas, né, cara. E tem muitas... Uma das coisas que a minha profissão me deu, não só como jornalista gastronômico, como cozinheiro e chefe de cozinha, foi ter ídolos meus antigos, hoje como amigos pessoais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti